Então, meninas, hoje é mais um Projeto Rapunzel e começamos com o nosso queridinho tônico de alha, né? Que não pode faltar, é você usar um tônico nesse couro cabeludo aí, né? Como vocês podem ver, eu vou aplicando em todo o couro cabeludo do cabelo e vou fazendo uma massagem bem suave, bem relaxante, como vocês estão vendo aí. E vou massageando bem, gente, é importante você fazer uma massagem. E evita deixar o tônico de alho escorrer pras pontas pra não ressecar, tá? E eu também gosto de passar um, mesmo que eu não vou fazer uma equitação, eu passo um reparador de pontas nas pontas antes de dormir, faz toda a diferença. Já falei pra vocês usar reparador de ponta, uma gotinha toda vez antes de dormir pra ajudar o cabelo aí, tá? E fiz essa massagem aí, como vocês podem ver. Gravei bem bonitinho pra vocês verem, ter paciência. E aí você pode usar o tônico da tua preferência. Eu gosto do tônico de alho porque, além de tudo, ele é barato. E depois, gente, é outro dia já. E eu usei o pré-xampu, fiz um pré-xampu. Usei a máscara da Scala, mas se você quiser fazer receitinhas caseiras, pode também. Eu também tô querendo fazer um pré-xampu caseiro, em grossa fio, sabe? Mas vamos vendo aí. Se eu for fazer, eu gravo pra vocês, mostro em algum vídeo, tá? Por enquanto, eu tô usando esse da Scala, que é em conta, né? E dá uma boa emoliência, uma boa protegida no fio. Eu gosto bastante de usar como pré-xampu. Aí, massagiei e deixei agir, gente, exatamente 10 minutinhos. E lavei com o xampu. Dessa vez, eu não esfoliei. Lavei com o xampu. E logo em seguida, vocês vão ver aí o tratamento que eu fiz hoje no meu cabelo. Então, segue aí o vídeo. Então, meninas, acabei de lavar o cabelo. Tá aqui na toalha, né? Como vocês estão vendo. E eu vou falar pra vocês os produtos que eu já utilizei nesse vídeo. Primeiro, né? Eu usei ontem à noite o tônico de alho no couro cabeludo. Pra vocês verem direitinho. E hoje, eu passei, como vocês viram, um pré-xampu. Eu usei a máscara da Scala. É uma máscara bem emoliente. Deixa o cabelo bem emoliente. E um truque que eu vou falar pra vocês. Quando você for molhar o cabelo, antes de passar o xampu, não tira todo o pré-xampu, o creme das pontas. Ainda mais porque eu tô usando esse xampu aqui. Ele é bem limpante, tá? Então, eu não recomendo pra cabelo seco. Mais pra cabelo oleoso que nem o meu. Esse de Jabura de Dabil Stratos. Que eu tô usando ele somente para o Projeto Rapunzel durante esse mês. E aí, gente, de tratamento, eu vou usar essa máscara aqui da Joico. Uma reconstrução bem potente. Eu ganhei essa aqui da minha amiga Gi, tá? Eu não comprei. Eu ganhei. E rende bastante. E aí, gente, depois que eu passar a máscara aqui com vocês, eu vou condicionar o cabelo. Eu condiciono o cabelo em todas as lavagens e sempre uso esse condicionador aqui, que é o meu preferido. E vou finalizar meu cabelo com escova e eu vou usar esse protetor térmico aqui da Jabura Andi. E, gente, tem gente nova chegando. Bem-vindas, né? Aqui no nosso canal. E respondendo a dúvida de vocês. Meu cabelo é um 4A. Eu uso progressiva no cabelo. E não uso chapinha. Eu apenas escovo o meu cabelo, como já tem vários vídeos aqui no canal, eu ensinando vocês a escovar o cabelo. Eu não gosto de chapinha. Fica lindo o cabelo com chapinha. Muito mais brilhoso. Porém, o meu cabelo já é fino e não é muito cabelo. É pouco, né? Então, a chapinha deixa o meu cabelo mais minguado. E eu não gosto disso. Como vocês sabem aqui no canal, fiz alguns projetos de encorpar cabelo. E é o que eu realmente procuro. Hoje em dia, o cabelo mais cheio, mais encorpado. Porque eu não quero ter o cabelo que nem eu tinha há um tempo atrás. Cabelo muito fininho. E eu até falava assim, ah, é genética. Meu cabelo é assim mesmo. E não, gente. Dá pra gente dar uma melhorada assim no aspecto dele. Ó, dá pra ver que as pontas estão bem de boa. O que limpou mais foi a raiz. A raiz tá extremamente limpa. E isso é muito bom, né? Porque o couro cabeludo limpinho agradece a gente. O cabelo cresce até melhor, é mais rápido. Então, vou usar essa máscara aqui, ó. Ela tem o cheiro de banana amassada. Vou confessar pra vocês. Pegar essa quantidade. E parece banana amassada. Mas daí, conforme tu vai fazendo assim, ó. É porque faz tempo, gente, que eu não faço uma reconstrução no meu cabelo. E tá precisando, né, gente? Mas aí, cada um, como eu falei pra vocês, segue o projeto de vocês. O cronograma, né? Eu quero dizer, porque cada cabelo é uma sentença, né? Nem todo cabelo é igual, que nem teve o esfoliante da Monange. Tem umas que vieram aqui me agradecer, falaram que amaram. E teve umas que já não gostou. Então, tudo isso vai de cabelo pra cabelo, né? Então, eu passo aqui pra vocês o que realmente dá certo pra mim. O que realmente eu gosto. E vocês sabem que quando eu não gosto muito do produto, eu já logo falo pra vocês. E meu cabelo ficou enjoado. Antigamente, ele se dava bem com tudo. Com tudo, 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 tudo. E hoje em dia, ele já não tá assim. Não é com tudo que dá certo, não. Vou passar mais um pouquinho do outro lado. Que eu senti que necessita de mais um pouquinho do outro lado. Aí, vou enluvar, gente. Vou colocar minha toquinha. Deixar de 10 minutinhos. E vou escovar o cabelo com secador, tá? Vou escovar aquela escova que vocês já sabem que eu... Ai, desculpa. Eu mesmo, eu puxo só a raiz, que é a parte que tá crescida. Eu não fico escovando o comprimento, não. Eu escovo mais a parte crescida. Então, vou acelerar aqui o vídeo. E bora enluvar esse cabelo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, meus amores, esse foi o resultado do meu cabelo, tá? Ficou bem brilhoso, eu amei. Bem soltinho. Eu pensei que ia pesar, porque eu deixei passar um pouco do tempo, né? De tirar a máscara, porque eu fui resolver umas coisas aqui, porque essa semana tá correria pra mim. Por isso que eu não tô ouvindo tanto conversar com vocês aqui no vídeo. Já venho logo e mostro o resultado. Mas os vídeos vão melhorar a partir de semana que vem, tá bom, meus amores? É... Obrigado por ter assistido até aqui. Se não me segue, me segue lá no Instagram, que é Tainá Underline Regilaine. Quero ver vocês firmes nesse projeto Rapunzel, porque todo cabelo tem jeito, tá? Vigiar nas químicas aí, achar a química ideal pro seu tipo de cabelo, tá bom? Não faz tudo que você vê na internet, não. Você tem que fazer o que é bom pro seu cabelo. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça do meu like. Um super beijo. Um super beijo. Um super beijo.